A volta de um espaço clássico da arte negra, o queijo no hip hop, a Ásia invade a cidade e ainda tem as dicas do fim de semana. Seja bem-vindo, começa agora o movimento. Movimento Vivo, Movimento Vivo, Movimento Vivo, Movimento Vivo, Movimento Vivo. Boa noite, sua revista de cultura começa hoje com um fã. Ele é o maior festival latino-americano dedicado à cultura e à arte negra, transforma Belo Horizonte em um polo de reflexão e valorização da vigorosa produção cultural com raízes africanas. E o movimento foi conferir um pouco das atrações do fã, que na sétima edição tem como tema Um Lugar no Mundo Afro-América. Na verdade, quando eu pensei nesse tema, pelo fato de viajar muito a América, de ultimamente ter viajado muito para essa Argentina, por esse Uruguai, para a Bolívia, na Colômbia, vendo esses lugares, eu vi que é muito parecido com a gente e tem muita África aqui também. A gente está repensando mesmo essa forma de fazer festival, repensando esse nosso de dentro para fora, porque normalmente todo festival é feito de fora para dentro, assim, né? Você pensa primeiro nas grandes estrelas. E para o fã, a gente pensou nessa forma, até mesmo, não exclusivamente para valorizar os artistas do lugar, não é só isso. Ai, meu Deus, hoje o dia está começando o frio. Mas lá na favela já deve estar pegando fogo. Eu me cerquei de algumas pessoas para me ajudar para construir essa coisa, porque não dá para pensar uma coisa dessa sozinho. Na parte de artes visuais, por exemplo, eu chamei o Antônio Sérgio, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele no Segundo Fã. Na parte de música, eu chamei o Sérgio Pereirinha. Ele criou grupos de músicos, de artistas de Belo Horizonte para fazer alguns espetáculos inusitados. A parte de literatura de Ricardo Aleixo, que é um camarada que há muito tempo também já vem, um dos criadores do fã. De moda, chamei a Macota Kizandembu, que é uma pessoa a mim muito cara, que era ligada às matrizes africanas do candomblé. Não só conhece de moda, mas também como conhece das manifestações de cultura popular. Já a dança ficou a cargo de Rui Moreira, que dispensa comentários, que é um dos maiores bailarinos negros que essa Belo Horizonte já teve, que essa Minas Gerais já teve, ou que sabe Brasil. O SOU em Belo Horizonte é um movimento muito forte. E ele tem vários agrupamentos. Dos agrupamentos que vão para as ruas, nós temos o Quarteirão do SOU, temos a Comunidade do SOU, Black SOU. Como grupo de dança, nós temos o Brother SOU, que está aí há mais de 30 anos também fazendo. E eles também estão envolvidos nessa performance. E a trajetória do Brother SOU foi um dos elementos que nos inspirou a trazer o SOU como foco para essa criação. Eu pesquisei por 10 anos sobre a dança tradicional do meu país, chamada Guoká. Ela é uma herança da época da escravidão. Vem dos africanos, europeus e índios. É uma mistura, uma fusão desses povos. E a partir disso, eu criei uma nova técnica, chamada Tecnicá. O OJÁ, desde a primeira edição, ele sempre compõe o festival, que é o OJÁ Mercado de Culturas. Aqui a gente reúne, desde artesanato, instrumentos como os que estão aqui no fundo, bijuterias, roupas, especialmente roupas, com inspiração numa moda que a gente chama de moda afro-brasileira. E é um espaço de comunhão, de convergência de todas as coisas que acontecem dentro do festival. E tem um recorte importante que a gente traz aqui para o OJÁ, que é o pessoal da economia solidária, que são especialmente mulheres, representando o feminino, trazendo suas histórias e os seus produtos. O OJÁ Mercado de Culturas e até domingo, para mais informações sobre as atividades, acesse fanbh.com.br. E no Festival de Arte Negra, o Hip Hop ocupa o centro do palco. Uma das atrações foi a dupla Matéria-Prima e Douglas Jim, MCs consagrados na cena. Os dois conversaram com os parceiros do Queijo Elétrico. Eu acredito que é o seguinte, teve a sorte de chegar numa época em Belo Horizonte em que o rap foi fértil o suficiente para poder abrigar a diversidade do estilo que em Belo Horizonte não era possível. em uma época é você sustentar um evento apenas com batalhas de freestyle, ou você ter um foco que fosse ponto de referência cultural na cidade em que pessoas faziam rodas de freestyle e o rap aparecesse com todas as suas ramificações. A coisa de evoluir do freestyle para a escrita é a seguinte, porque eu acho que existem vícios, como na direção você tem vícios, eu acho que no rap você tem o vício a partir do momento que você foca só no freestyle, você tem o vício de ataques, você tem o vício do confronto, mas eu acho que você não tem o benefício da abrangência de um assunto. Você pode abranger vários tópicos a partir do momento que você sai do foco do ataque e aquela coisa de pergunta e resposta e toda a sua pesquisa que está voltada ali para poder aniquilar o inimigo pode se voltar para um outro olhar, para a cidade, para a sua vida e para outras coisas, entendeu? É meio que uma bronca que se segura, sacou? Tipo, principalmente quando se fala em Estado contra Estado, sacou? O pessoal bota muito crédito em você e às vezes o pessoal passa perto de você, pô, ganha lá, hein? Não vai deixar sair, não, hein? Aí você fica, tipo assim, pô, velho, e se eu perder, sacou? O que vocês vão fazer comigo? Eu estou expulso e tal. Tem muita coisa que pesa, tipo assim, é que realmente você tem que pensar antes. Não é questão de não ser improviso, sacou? Que é o fato, tipo, a menina que veio que chegou na final. Ela é mulher, velho. Se eu zoar ela porque ela é mulher, você se fode, sacou? Tipo, você se dá mal porque o pessoal... É a mesma forma que ela zoa, se ela zoar ele porque ele é preto. É, sacou? As mulheres, velho, elas vêm todas contra você, sacou? E é uma massa gigantesca que faz muito barulho. Mulher faz muito barulho, mano. Então tem coisa que você tem que pensar antes, sacou? A pessoa tem um sotaque diferente. Às vezes você pode até zoar ela, mas se não for de uma maneira muito engraçada, velho, você vai se dar mal, sacou? Porque quem é do estado dela, sacou? É cidade. Depois aí vem toda em peso, sacou? A fase em que eu comecei a entender o que era o rap pra mim e senti o rap como uma forma de se expressar além da dificuldade que é viver no contexto de onde o rap saiu. Entende? Então isso casa muito com aquela frase seja a mudança que você quer no mundo. É... Falar de coisas saindo de onde você saiu que não tem relação com aquilo. E aí você... Pulir o seu discurso pra poder não se atacar sem querer, porque a gente tá sempre aí sujeito a contradições e tal. E falar de outras coisas que vão fazer com que o rap saia desse lugar só de ataque polêmico, de críticas e possa ser considerado música através disso também. de uma visão poética além da visão crítica. Rap em BH, cara. De verdade. A parada tá surreal, sacou? Eu tinha meus 12, 13 anos, sacou? E já tinha essa percepção do que rolava. Queria fazer parte, só que viver a parada é muito mais louco, sacou? O que eu vejo é o seguinte, dado os últimos acontecimentos ligados ao rap aqui, inclusive orquestrados pelo duelo Família de Rua, é... Eu acho que... a gente tá prestes a viver a bonança, assim. Vários diálogos com outros estilos, as vertentes do hip-hop, né? O rap, grafite, DJ, break, assim. A gente tá... com a oportunidade de fazer um papel de catalisador no hip-hop e... não sei se me atrevo a dizer no Brasil, mas acho que sim. Porque eu acho que o foco tá vindo pra cá. A receptividade, o talento das pessoas, a forma de organização, paixão e, tipo, a forma como todos os outros gêneros dialogam entre si. O movimento vai praquele rápido intervalo, mas não saia daí porque na volta tem a exposição BHs e aí também as dicas para o fim de semana. Eu volto já. Pela primeira vez, o Enem é a única forma de ingresso na UFMG e por isso a gente está preparando uma cobertura especial. Na redação, os produtores estão levantando os assuntos mais relevantes e conversando com quem mais entende dessa mudança. O estúdio está de cara nova para receber os profissionais que vão trazer dicas importantes para os candidatos. Fique ligado, no sábado são duas edições do circuito, uma às 11 da manhã e outra às 7 da noite. No domingo tem circuito também às 11 da manhã, mas a segunda edição vai ao ar às 8 da noite. Além disso, os repórteres vão às ruas mostrar o que acontece no dia das provas em flashes exclusivos para a nossa página no Facebook. Não perca! É a TV UFMG no Enem 2013. É a TV UFMG Transcrição e Legendas Pedro Negri